Música Lembro ainda bem da noite em que sei Propósito algum você prometeu Sonhos, ternuras, carícias, venturas e sonhos Mas sonhos de amor Só não ficou de me dar Das estrelas a luz e do sol o calor Mas passo um mês, dois e logo três Sonhos não tive porque Passei noites inclaro a chorar por você Ventura não sente porque Todo dia sofri ao pensar em você Depois de matar Minha ilusão Agora tenta voltar Mas não posso aceitar e lhe digo a razão Sei que de um ano errar Mas divindade não sou Ao dizer que eu não merecia você Sepultou nosso amor Hoje chegou minha vez Até bendigo o mal que me fez Que me ajuda a vingar-me Sem mágoas em meu coração Já não posso nem quero Lhe dar meu perdão Hoje chegou minha vez Até bendigo o mal que me fez Que me ajuda a vingar-me Sem mágoas em meu coração Já não posso nem quero Lhe dar meu perdão Sem mágoas em meu coração Sem mágoas em meu coração Obrigado.